Tá gravando? Que loucura! Hoje é a festa dos amigos, tá aqui o Yuri, tá aqui toda a família lá do seco, reunido aqui, que é a Tati, tá? Visitando a Praia da Ilhota. A Praia da Ilhota é fantástica, porque tem uma história da cidade de Itapema. A história de um pai muito mal, que não queria o casamento da filha, e a filha queria casar com o pirata. E o que aconteceu? A filha veio na pedra que bole-bole e se jogou ao mar, se suicidou. E aí o quê? O pirata veio e se suicidou atrás dela. Quer dizer, foi um casalzinho embora. Hoje tá aqui o Yuri e a Tati, vivo da Silva, pra fazer a felicidade de Itapema. EuamoItapema.com.br, o canal de câmeras ao vivo do Brasil e da Ilhota e da história do casalzinho que se jogou. Tá gravando? Bem, agora nós já estamos voltando aí, já tá de noite, Itapema. Estamos bem fortes na queda, tá? Vamos na web, louco. Vamos lá, ó. Medo! Itapema ao vivo, doideira. Tá? Eu amo Itapema e você? Faça o mesmo, campeão. Adquira uma camerinha aí.